Eu vou ser sincera, eu não acho que eu tenha ainda, assim, um estilo, assim, esse estilo da Camila Mirra. Não, eu tenho, assim, um nível de qualidade constante e tal, mas eu gosto de explorar e eu canso muito rápido das coisas. O Fotógrafas do YouTube de hoje é sobre estilo. Claro que se você já assistiu alguns vídeos dos canais participantes, você já sabia disso. Mas, de qualquer forma, sejam bem-vindos a mais um Fotodicas, mais um Fotógrafas do YouTube. Meu nome é Camila Mirra e eu tô aqui com vocês toda sexta-feira e primeiras quartas-feiras do mês, junto com as minhas amigas fotógrafas aqui do YouTube. Quando se trata de estilo, é algo tão subjetivo que é meio difícil de definir. Acho que todo mundo sabe mais ou menos o que é, né? Cada pessoa tem seu estilo de fotografar, coisas, né, que gosta mais do que outras. E é sobre bom gosto que eu quero falar, que eu acho que tem tudo a ver com estilo. Ira Glass é um locutor de rádio, da rádio americana, e ele, alguns anos atrás, ele deu uma entrevista e ele falou muito sobre estilo. E eu gosto muito, muito, muito do que ele falou. Ele falou basicamente o seguinte, que nós iniciantes, pra quem é iniciante numa carreira criativa, a gente tá nessa carreira criativa, a gente elegeu essa carreira criativa porque a gente tem uma coisa, que é bom gosto. Agora, nem sempre a gente consegue atingir o potencial desse nosso bom gosto no que a gente tá criando. Quem é iniciante, às vezes, não tem o conhecimento necessário pra atingir aquele potencial que a pessoa tem. Então, muitas vezes a gente perde o ânimo na hora de fotografar, a gente acha que a gente não tem estilo próprio, porque a gente simplesmente não consegue emolar aquele estilo de fotografia que a gente gosta, coisa assim. Agora, a verdade é que todos nós passamos por isso. Todo mundo já foi iniciante um dia e todo mundo tem que passar por esse obstáculo, que é não ficar satisfeito com o nosso trabalho por causa do nosso bom gosto. O nosso bom gosto nos diz que aquele trabalho tá uma porcaria e que, portanto, a gente tem que continuar fazendo e continuar criando. Então, o segredo pra gente passar dessa fase é criar o máximo de trabalho e ter o máximo de projetos possíveis num período menor de tempo, porque aí a gente passa menos tempo sofrendo, né, ao longo prazo, e aí a gente consegue atingir o nosso potencial mais rápido. Resumindo, o seu bom gosto está aí. O seu estilo está aí. Quando eu vi o potencial do estúdio, eu apaixonei. E foi assim que eu criei, assim, que eu resolvi criar e desenvolver o meu estúdio de luz natural e consegui agora desenvolver o meu estilo da minha fase atual, que é estúdio de luz natural. É isso que eu fotografo, que eu tenho fotografado ultimamente. Nem todo o meu trabalho foi assim. Eu levei anos pra atingir isso aqui. E eu ainda estou desenvolvendo esse meu lado. Eu acho que estilo não é necessariamente um jeito só de fotografar as coisas. Mas é... São fases da vida, que nem Van Gogh, sabe? Todo mundo sabe o que é um Van Gogh quando a gente olha pra ele. Mas ele teve as fases dele. Atualmente, este é o estilo das minhas fotografias. Esse é o caminho que eu quero seguir. Minhas influências são a fotógrafa que eu amo, Sue Bryce, assim como catálogos de moda e editoriais, coisa assim. Eu quero que minhas clientes, que são pessoas, mulheres normais, do dia a dia, pareçam deusas. Eu tive muitas fases. Eu tive a fase vintage, a fase hipster. Meu marido fala que eu sou uma hipster wannabe, porque aparentemente é isso que eu quero ser. Agora eu ando meio minimalista, então eu tento simplificar ao máximo as coisas. E eu consigo ver isso no jeito que eu fotografo, porque agora eu tenho fotografado com os meus fundos. Fundos muito simples. Eu tento simplificar as composições. Enfim, esse tem sido o meu estilo. Luz natural, coisa simples, mas ainda assim bonita, que conta uma história e que tem um pouco de energia. E já que a gente tá falando de estilo, eu queria honrar o meu fotógrafo favorito, Rodney Smith. Ele é um contemporâneo, mora em Nova York, e o trabalho dele é sensacional. Esse é o tipo de trabalho que ele faz. E ele, até hoje, é contratado pra fotografar no estilo dele. O Rodney Smith é um gênio em adicionar magia, aquela coisa... Em inglês a gente fala whimsical, né? É quase que um Alice em Coisas Maravilhas, mas sem Tim Burton. É aquela coisa assim, mais Mary Poppins quase. E eu amo, amo, amo o estilo dele. Um dia eu quero que as pessoas possam ver as minhas fotografias e falam, nossa, isso aqui é foto da Camila Mirra. Assinado Camila Mirra. Tá na cara. No fim das contas, basta você ter bom gosto e seguir em frente com muita dedicação e muita garra. Então se eu pudesse dar uma dica de como desenvolver o seu estilo, a dica é essa. Confie no seu bom gosto, se inspire. Estilo é uma escada rolante descendo pra baixo. Porque pra cima não vai descer. E você tá querendo subir aquela escada rolante, é a única via, você tem que subir, mas você tem que correr contra o estilo. Porque ele tá sempre se movendo, tá pra baixo. Se você fica parado, você vai degredir o seu trabalho. Você tem que continuar indo pra cima, pra cima, pra cima, subindo, 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 apesar de a correnteza tá levando você pra baixo. Estilo é esse. Tá sempre lutando assim, olha, pra tentar alcançar aquela coisa insaciável que, sinceramente, minha esperança é que aos 100 anos a gente tenha conseguido criar alguma coisa que a gente esteja plenamente satisfeito com ela. Se você gostou dessa conversinha, dessas dicas de estilo, dá uma curtida nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você é novo por aqui. E vai conferir os outros canais da Luta Estone, da Luisa Marques, da Isis Castro, da Vanessa Carla. Enfim, nós somos as fotógrafas do YouTube. Beijinhos. Até mais. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto